Vem comigo, vem comigo, porque a matéria hoje é boa. Vem comigo, vem comigo. Chegou alguém a dizer, arrudei! Eita, olha ele aí, olha ele aí. Vamos lá, galera, começando mais um programa Música no Quarto. Vamos lá, e o entrevistado de hoje é nosso amigo Ricardinho Bess. É o Bess da banda, é o Bess do Jonas Esticado aí. Surpresa essa, que surpresa essa, que surpresa essa que a gente combinou desde cedo. Então vamos lá, galera, iniciando lá, vamos lá. Esse programa é novo, tá, gente? Então o primeiro convidado do programa aqui... Convidado? Não sei do quarto. Acabou, reinvadiu o quarto do cara, ele é convidado. É o Ricardinho Bess, o Ricardinho vai falar um pouco aí da sua trajetória até agora com o Jonas Esticado, e a gente tá junto aí, beleza? Então o primeiro nome completo. Ricardo César Alves dos Santos. Vai salistar, é? Nome completo. Eita, viagem. Ricardinho, com quantos anos você começou a tocar, cara? Treze anos. Com treze anos? Através do pai, que geralmente é a mãe, o pai, a avó que compra um bandolinho, um cavaquinho. Rapaz, foi através de o meu pai e avô, né? Pai e avô. Fui criado com ele, e ele gostava de tocar um violãozinho. Então eu acho que eu perdi isso nele. E o primeiro instrumento, como foi? Chegou até as suas mãos. Rapaz, eu não tive o primeiro instrumento tão fácil, não. Era emprestado. Vinha perreando os amigos, aí empreste o bala. Mas geralmente o cara empresta uma bola, tudo bem, mas empresta um contrabaixo. Era bem ralado, mas eu tive uns amigos legais. Legais que me incentivaram. Chegaram junto, né? Já ajudaram. E influência, assim, vou falar, os primeiros caras que você escutou, assim, disse, eu quero ser isso aí, o caminho é isso aí. Influências, assim, musicais pra você? No Brasil foi o Serginho, né? Serginho Groove. Natal, né? Você é de Natal também, né? De Natal, não é isso? Na verdade eu sou de Santa Cruz, a cidade próxima a Natal. Certo. Então, Serginho Groove, Natal e... E os caras de fora, né? Teve Victor Lutti, João Patutu, e o Jaco, Jaco Pastora. E no forró, eu estudei muito o Faísca e o César, que tomou o Tropicália. Então, mas geralmente sempre tem assim. Eu acho que na percussão é um pouco diferente. Mas na linha do baixo, na linha da harmonia, tem um cara que você gosta que é mais da melodia, tem um cara que é mais do improviso. Tem? Eu admiro muito o Victor Lutti. E o improviso. O improviso. É, eu já tive muita videoaula dele também. Mesmo sendo personista, muita coisa adquirida do Victor Lutti também. Isso. E melodia, harmonia, essas coisas aí. Quem tu gosta? Rapaz, eu gosto muito do Partitutes. Gosto muito dele, os improvisos dele. Comenta aqueles, aquelas do Electi Band, né? Isso. Com chicoria lá. Exatamente. É, piso. Então, vamos lá. Tô vendo uma coisa aqui que tá me chamando muita atenção, que tá piscando aqui, igual a Natal. Tá? Tá parecendo o painel do meu carro. É... Ricardo, eu falo um pouco dessa pedaleira aí, cara. Que isso é um pouco novo, né? Não vou dizer que é um pouco novo, porque eu já vi também muitos bastistas usando, se for menos a galera de fora. Mas, assim, no forró, eu tô vendo que tá rolando uma novidade aí. Fala um pouco, por favor. É, rapaz. Eu resolvi usar essa pedaleira aí da Boss, a GT 10B. Comecei a usar ela agora, na verdade, né? Tentando dar uma inovada, né? Dar uma renovada no forró aí. Botar uns efeitos na hora de um solo, entendeu? Aham. E eu tô mexendo nela aí. Já comecei a usar, na verdade, né? Aham. Mas já tá no show, já tá rolando no show, não é isso? Isso. Então, galerinha, depois que terminar essa entrevista aqui, a gente tá trocando uma ideia aqui, na verdade, né? Eu vou pegar um vídeo do Bez aí e vou colocar. Tá pra vocês dar uma sacada no trabalho dele. E também quem quiser acompanhar o Bez, já vamos lá do Instagram. O Instagram é ricardinhobez__ Tem vídeo lá também, não é isso? Tem vídeo e também tem o canal, né? É. No YouTube, que é o Ricardinho Bez. Canal no YouTube, Ricardinho Bez. Tô parecendo o Faustão, antes do cara falar, eu já tô tirando. Tá sendo um sorvete isso aqui. Então, galerinha, é isso aí. Esse foi o nosso primeiro programa aqui. Música no quarto. Vai ter mais entrevistados aí. Vem o Silvio Vasconcelos, Gustavo Santana, o Gaspar também. Todo mundo, tá? Então fica ligadinho. Se você gostou, já dá um joinha aí. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E você vai ficar com um pouquinho do som do Bez aí. Belezinha? E não se esquece de seguir o Bez. Mais uma vez, Instagram. Instagram Ricardinho Bez Underline. Pronto, Ricardinho Bez Underline. Beleza? Forte abraço. Fica com Deus aí. Valeu. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti